Você já passou pela situação de estar criando o seu servidor no Discord, mas quando você lança ele, você percebe que ele não ficou tão legal quanto os grandes servidores que você já passou. Por exemplo, ele não começa já com esse banner aqui bem legal que você pode colocar no topo com a imagem que você quiser, ou então os cargos não tem os seus próprios ícones personalizados, cada um deles com uma imagem, ou então que você não consegue ainda criar um link como esse aqui personalizado com o nome de fato da sua comunidade, e não aquele monte de letra e número aleatório que aparece, que são super difíceis de gravar, e de fato isso é algo muito corriqueiro porque todas essas funções que eu falei aqui são funções exclusivas do impulsionamento, que é uma forma do Discord de trazer funções melhores para comunidades mais engajadas ou comunidades que estão mais dispostas a gastar dinheiro com a plataforma. Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou não só revelar, mas também mostrar como é que você aí pode usar uma das melhores técnicas aqui para conseguir agariar impulsos para a sua comunidade, que renderam literalmente mais de 40 impulsos em um dia só quando eu ativei essa função aqui no meu servidor do canal, que é o Lish Lab. Então vamos dar uma olhada nisso logo depois da vinheta. Tem uma ideia genial e quer pôr em prática? Então se liga na hospedagem da Square Cloud. Lá você pode hospedar o seu bot próprio e site com a melhor tecnologia, suporte dedicado e uma configuração fácil e rápida. Desde planos básicos para tirar a sua ideia do papel, até planos empresariais para escalar o seu projeto. Então vai lá, suba de nível com a Square Cloud, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Aqui é o Dune. E para quem não conhece ainda, o Discord tem várias formas aí de você melhorar a sua experiência. Muitos de vocês já conhecem inclusive o plano do Nitro, né? Que normalmente você consegue deixar o seu perfil mais bonito, você tem acesso a mais funções. Só que também existe, vamos dizer assim, um sistema de assinatura para os servidores do Discord, que é o sistema de impulsionamento. Nele você vai ter aqui três níveis diferentes, cada nível vai dar ali um benefício. O nível 1 você consegue com dois impulsos, o nível 2 com 7 e o nível 3 com 14 impulsos. Se você ainda não conhece como é que funciona esse sistema, eu recomendo aí você entrar no seu servidor do Discord e dar uma olhada em todos os benefícios, porque realmente tem muita coisa legal quando você consegue ir atingindo mais números de impulsos na sua comunidade. De cara, tem duas formas de você conseguir eles, né? A primeira é você simplesmente pagando. Você pagar um valor ali mensal ou anual, você consegue manter o impulso do seu servidor alto. Mas é um valor quase proibitivo de tão caro. Eu acho que poucas pessoas fazem isso, no máximo empresas muito grandes. O que a maioria das pessoas fazem, né? É que cada pessoa que compra o Nitro do Discord, ela consegue alocar dois impulsos em servidores que elas gostam. Isso aí é um dos benefícios do Nitro. Então as comunidades pegam esse público que elas têm e encarecidamente pedem para que elas apoiem a comunidade, para que elas liberem tais funções. E aí, eventualmente, como eu faço aqui, por exemplo, no List Lab, a gente coloca benefícios. Então você ganha um cargo exclusivo, você ganha destaque na lista de membros, permissões adicionais para o servidor e tal. E essa é a forma padrão que você começa a ganhar ali os seus impulsos, tá? Normalmente oferecendo alguma recompensa. E não tem como fugir muito disso, tá, galera? Você vai precisar ter uma comunidade ali minimamente com o público para conseguir os seus primeiros impulsos, né? Só que existe uma estratégia muito simples de fazer, tá, que muita gente não faz. E as poucas pessoas que fazem também, frequentemente fazem da forma errada, acabam tendo um trabalhão para conseguir manter funcionando e às vezes nem funciona direito. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer, né, e automatizar a estratégia de Double Booster no seu servidor. E como é que funciona essa estratégia? Por padrão, no Discord, quando você impulsiona uma comunidade, seja um impulso, dois impulsos ou até dez impulsos, você vai ganhar um cargo ali para te dar uma recompensa pelo esse feito. Mas como eu falei mais cedo, não importa se você deu um impulso, ou se você deu dois, ou se você deu três, você vai ganhar o mesmo cargo. Então o que as pessoas normalmente fazem para maximizar a quantidade de recompensas que elas vão ganhar pelo Discord? Elas vêm aqui num servidor, por exemplo, Lit Lab, elas impulsionam aqui uma vez, vão em outro servidor aqui, por exemplo, no Acantino da Rio, e impulsionam a segunda vez nessa outra comunidade, e assim ela vai conseguir benefício em duas. Só que quando você fica alheio a essa informação, o seu servidor acaba perdendo ali meio que metade do potencial impulso que ele poderia receber originalmente. Tanto que o meu servidor Lit Lab, a maioria, acho que 90% das pessoas que impulsionavam só davam um impulso, não davam os dois. E foi aí que a gente, além de ter o cargo de impulsionador original, que é esse VIP Booster aqui com vários benefícios, a gente simplesmente criou outro cargo Double Booster, que é para diferenciar quem está ajudando mais de uma vez. A gente lançou esse cargo Double Booster aqui no servidor, a gente nem anunciou o início dele, tá? A gente não colocou ele aqui na lista de cargos, não deu benefício nenhum extra, mas só do fato de ter um cargo diferente para quem ajuda duas vezes. E só com isso, o nosso servidor, que tinha mais ou menos 60 impulsos, 55, ele em poucos dias bateu ali 100. Ele em poucos dias bateu ali 90, 100 impulsos, quase dobrou a quantidade de impulsos. Ah, Duny, mas você não me falou nada interessante aí, você me falou só o óbvio. E de fato, o que eu falei aqui, apesar de muita pouca gente se atentar, é meio que trivial, não é uma coisa que você tem que pensar muito para analisar, né? Só que tem um ponto muito importante que entra aí. O Discord, ele não só não oferece formas nativas de você conseguir diferenciar quem dá um impulso ou mais, como ele também dificulta, é muito difícil você fazer, quer dizer, não é impossível, né? Mas não é trivial você fazer um bot que consiga identificar a quantidade de impulsos. Não tem nenhuma parte da API do Discord que ele fala quantos impulsos a pessoa teve. Ele só diz quando a pessoa assinou ou quando ela deixou de assinar. Então, tendo em vista essa estratégia aqui que a gente montou, né, aqui para o Elite Lab, eu vou mostrar agora como é que você pode usar um bot pronto, que eu já fiz o código todinho aqui, eu só vou disponibilizar para você, como é que você hospeda ele para deixar ele funcionando e como é que você configura no seu servidor para que você tenha uma gestão desse cargo aqui, ó, de Double Booster automática. Você não vai precisar fazer nada. Vai funcionar assim como o VIP Booster aqui, original do Discord, que ele dá automaticamente. É claro que ele tem algumas pequenas limitações, às vezes ele dá uma bugada, quando você configura também você tem que ficar de olho, mas no geral ele vai funcionar muito bem e isso já vai garantir ali uma benesse ali bastante legal na sua comunidade, principalmente se ela já tiver um pouquinho de impulsos, mas de qualquer forma vai ajudar todo mundo. Mas como é que a gente faz para começar a criar o nosso bot, né, do Discord que a gente vai usar para essa ferramenta? A gente não vai usar um bot público, né, que você só adiciona no seu servidor e deixa rodando. Quem sabe no futuro aí o Duny não lança um bot público para isso, mas no momento é só um bot que você tem que rodar aí no seu PC ou em hospeda em algum lugar, eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Mas para isso você vai entrar aqui no site de desenvolvedor do Discord, eu vou deixar o link aqui embaixo, e você vai fazer login aqui, vai aparecer um site parecido com esse e aqui você já vai poder começar a criar o bot, tá? É bem fácil. Primeiro de tudo você vai ver que nessa aba da direita, bem no topo aqui, ó, vai clicar em New Application, e aqui você vai colocar um nome para a sua aplicação, por exemplo, Bot de Impulsos. Vai confirmar aqui os termos e vai criar o seu bot. Feito isso, você vai vir aqui na aba da esquerda, onde tem escrito Bot, vai clicar aqui, e aqui você pode configurar melhor ele. A primeira coisa que eu faria é você tirar esse bot de ser público, né, você vai querer que um bot desse seja privado, então você deseleciona essa primeira opção aqui, Public Bot. Desce um pouco mais aqui, e você vai ter mais três opções aqui, que são os intents de presença de membros e de mensagem. Você pode ativar os três aqui no final, e salvar as alterações. Após fazer tudo isso, você vai copiar o token do bot. O token nada mais nada menos do que uma senha que você tem para usar essa aplicação. Tome muito cuidado com ela, porque ela é muito importante. Se ela vazia de alguma forma, toda a sua conta e bot, e todos os servidores que eles estão, vão estar em perigo, tá bom? Então guarde com muito cuidado. Então, e para isso, a gente vai clicar aqui nesse botão Reset Token, e aí, clicando aqui, ele vai fornecer para você um código, e aí você vai copiar esse código aqui, que a gente vai usar ele mais tarde no vídeo. Segura aí. A gente vindo aqui na opção OAuth 2, que também está nessa aba da esquerda, a gente pode vir aqui em URL Generator, seleciona aqui a opção Bot, seleciona também aqui a opção Administrator, que é para você dar permissões de administrador para o bot, tá? E aí, no final, vai ter uma aba, um link aqui embaixo, que você tem que copiar. Você copia esse link, você vem aqui no seu servidor do Discord, tá? Cola esse link aqui, clica nele, e aí você vai conseguir convidar o bot aqui para a sua comunidade, tá? Continua aqui, autoriza, e pronto. Se você vier na lista de membros aqui, o seu bot já vai estar adicionado à sua comunidade. Agora é só a gente ligar ele. Certo, e para a próxima parte do vídeo, a gente vai precisar do arquivo do bot, né? Para poder, a gente conseguir hospedar ele. E eu vou deixar ele disponível para download, aqui no servidor do canal, o Elite Lab, que vai estar aqui na descrição. É só você entrar aqui no servidor do Elite Lab, você faz aqui o registro, bonitinho, e aqui, e descendo um pouco no servidor, você pode ver aqui nessa aba conteúdos, tá? Que aqui vai estar o arquivo boostbot.zip, para você baixar, que é o arquivo que a gente vai usar hoje. Caso ele não esteja em destaque aqui, mais e tal, você pode pesquisar ele aqui no sumário dos conteúdos. Procura aqui, que vai estar em algum lugar, para você fazer o download do vídeo de hoje. Quando você baixar, vai vir algum arquivo zipado, como esse aqui, certo? que você tem que dizipar, para tirar o conteúdo que está dentro. E para isso, você pode usar uma ferramenta nativa, por exemplo, do Windows 11, para extrair tudo. Esse sistema operacional que eu estou usando, já tem isso. Mas, o caso seu não tenha uma função de extrair tudo, você pode baixar aqui o Inrar, por exemplo, que é uma ferramenta que faz essa extração aí, de zip e Inrar. Eu vou deixar o link do Inrar na descrição, caso você queira baixar, não tem ainda, enfim. E com o Inrar, eu vou extrair tudo aqui, para ele conseguir puxar os arquivos originais para a gente, que são esses aqui. Feito isso, você pode apagar esse zip original aqui, e aí você vai ter alguns arquivos aqui, que você vai poder usar para hospedar o seu bot. Você só tem que mudar alguns detalhes nele aqui. O primeiro detalhe que você tem que alterar aqui, é no arquivo .env, certo? Então, você vai clicar com o botão direito nele, vai vir aqui em Abrir Com, e abrir ele com um bloco de notas, ou então com qualquer editor de texto aí que você tenha. E aqui vai ter um local para você adicionar o seu Discord token, que foi aquela senha que a gente copiou mais cedo. Então você cola o seu token aqui, depois do igual, certo? Ele vai ficar mais ou menos assim. Você pode vir aqui, salvar o arquivo, e pode fechar já deixando o token. Outro arquivo que a gente vai precisar dar uma mexida também, é nesse arquivo aqui, squarecloud.app. Na verdade, na verdade, você não precisa dele. Porque se você quiser, você pode hospedar esse bot aí, no seu próprio computador, e deixar ele rodando na sua máquina, ou caso você já tenha experiência, você pode hospedar em algum lugar. Só que, eu não acho uma boa ideia você ficar hospedando esse bot na sua máquina, porque ele vai ficar rodando. Se você desligar o PC, se ele vai ficar offline, se a sua internet cair, vai ficar offline. Então, o que eu recomendo, é você deixar hospedado em algum lugar. No vídeo de hoje, a gente vai usar uma hospedagem gratuita, muito boa, que eu recomendo bastante, que é a Square Cloud. Vou ensinar o passo a passo, o link deles vai estar aqui na descrição também. Mas, para editar esse arquivo, é só de clicar com o botão direito, vir aqui em abrir com, e aí você pode escolher qualquer aplicativo aqui de editor de texto, como um bloco de notas, por exemplo. E aqui, você vai ter que fazer algumas configurações, tá? De cara, aqui vai ter o display name. Esse aqui é literalmente o nome do seu bot, você pode botar o que quiser, é impulsos do lab, enfim, nome arbitrário. A descrição aqui no final, a mesma coisa, bot para gerenciar boosts no lab. Você pode colocar uma descrição arbitrária aqui, não tem problema nenhum. Nesse aqui, main, você tem que colocar o arquivo principal do seu bot. Você pode deixar esse aqui main.py, que é o certo, tá? Não muda. Aqui em memória, a gente tem que mudar para 128, porque a gente vai usar o plano gratuito da Square Cloud, e esse é a quantidade de memória máxima que você pode ter. Para o nosso bot de hoje aqui, é mais do que o suficiente, tá? Ele usa realmente pouca memória, mas caso você queira ter aplicações mais potentes, a Square Cloud tem vários planos bem legais. Inclusive, eu recomendo assinar, tem plano baratinho, que funciona muito bem. E para finalizar aqui, tem o version, tá? Aqui é basicamente a versão da biblioteca, você pode deixar como está também, usado o recommended aqui, recomendado. E são essas alterações que a gente tem que fazer nesse arquivo squarecloud.app. Podemos salvar aqui, tanto aqui nas opções, quanto usando o ctrl s, e fechar também. E agora o nosso bot já está pronto. A gente pode agora pegar todos esses arquivos, selecionar todos eles, clicar com o botão direito aqui, e a gente vai agora contactar novamente ele para zip. Você pode fazer isso pelo próprio Windows, ou usando o WinRack, a gente baixou, né? Clica aqui em adicionar para o arquivo, vem aqui e seleciona a opção zip, clica ok, e pronto. O nosso arquivo zipado já vai estar criado, agora para a gente jogar lá na hospedagem. Aqui na Square Cloud, gente, para você hospedar o seu bot, é muito fácil, é só entrar aqui no site da Square Cloud, o link vai estar na descrição também, certo? Você vai fazer login aqui, usando sua conta, ou do Discord, ou usando o seu e-mail, e aí você vai ter acesso a dashboard deles aqui, que é muito legal de usar. E para a gente criar um novo bot, aqui a gente vai clicar nesse botão azul aqui, para adicionar um novo bot, e vai jogar o nosso zip aqui. Então vou pegar o nosso arquivo zip, vou arrastar até a caixa aqui, soltar, e pronto, o nosso bot já vai estar ligado. Aqui ó, já dá para ver nas logs aqui, aparecendo a informação do bot, e apareceu aqui a mensagem, o seu bot está ligado, então pronto, está funcionando. Se a gente voltar aqui no nosso servidor do Discord, inclusive, o nosso bot de impulsos, já está aqui ó, disponível, funcionando. Feito isso, é só você agora usar o comando barra, tá? Que ele vai aparecer aqui, um bot específico aqui ó, bot de impulsos, e nele vai ter um simples comando, chamado configurar, tá? Você vai clicar aqui ó, clica nele, e envia, não precisa fazer mais nada, é só enviar o comando, que aí ele já vai criar para você, um canal de notificações, tá? E também um cargo, que é exatamente aquele cargo double booster, né? Ele já vai estar aqui, exatamente como o cargo server booster, vai ter o double booster, você pode decorar ele da forma que preferir, colocar aqui para ficar com a cor igual do booster normal, ou um pouco mais escuro, sei lá. Enfim, você pode personalizar ele como você quiser, não importa aqui que ele já foi criado, já está com o setup. Já esse canal, notificação boost, ele vai direto aqui, ser um canal privado, tá? Que só as pessoas com permissão de administração conseguem ver, e ele já vai configurar para todas as mensagens de impulso, virem para cá. Então, quando o Dune, por exemplo, impulsionar o servidor, a mensagem de impulso, que é essa mensagenzinha aqui, ela já vem para cá automaticamente, porque a gente vai precisar dessas mensagens para o bot funcionar. Inclusive, vindo aqui nas configurações do servidor, se você tinha alguma configuração feita aqui pelo seu bot, essa configuração vai ser desfeita, tá? Porque ele vai tirar todas as opções que estavam selecionadas antes, vai deixar só a mensagem de impulso ativa, e vai redirecionar para esse novo canal, tá? Ele já faz essa configuração sozinho. E pronto, galera, nada mais simples do que isso, a configuração já vai estar pronta toda vez que alguém impulsionar. O bot vai atualizar aqui quantos impulsos a pessoa tem no chat, além do próprio aviso nativo do Discord, e caso seja o caso da pessoa já estar impulsionando pela segunda vez, como exemplo aqui, a pessoa também automaticamente já vai ganhar o cargo Double Booster no perfil dela. E esse foi um bot feito pelo Dune aqui, e também pela equipe, né? Lá do servidor do canal, os inscritos, totalmente de graça aí para você poder usar. Então, se eu te ajudei, cara, deixa o joinha aqui embaixo no vídeo, isso ajuda bastante, e se inscreve no canal, que aí você não perde as próximas dicas dos próximos vídeos. Aqui no canal, eu também já fiz um vídeo falando como é que você cria um painel de atendimento para o seu servidor, tudo isso usando um código pronto já para usar, personalizado. Vou deixar aqui para você dar uma olhada, que está bem legal esse vídeo. E caso você não queira usar códigos prontos, queira criar o seu próprio bot, eu vou deixar essa playlist aqui, que eu te ensino a você a criar um bot do zero, em alguns minutinhos é muito fácil. Então, clica aí, continua com o Dune, eu acho que vejo você na próxima, tchau, tchau.